Música Árbitro do quadro da FIFA, o paulista Rafael Klaus será o responsável por comandar o confronto entre Vitória e Atlético Mineiro, neste domingo, 11, às 16 horas, no Barradão, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Klaus contará com o auxílio de Alexsand Ribeiro São Paulo, e Tatiana Sassilotti do Santos Camargo São Paulo FIFA. Além da dupla, o árbitro principal terá o apoio de mais dois assistentes adicionais, que ficarão atrás de cada meta, Rodrigo Guarizo São Paulo, e Márcio Henrique de Góes São Paulo. O Vitória ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas um ponto conquistado, enquanto o Atlético Mineiro, tem seis e aparece em 15º. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.